Oi gente, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bens. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe algumas novidades para vocês, mas principalmente eu quero falar que hoje é o último dia, ó, de frete grátis no MCL, tá? MCL de 1 kg, frete grátis até hoje, que é dia 31. Porém, como hoje finalizou o mês e hoje nós recebemos bastante plantas, então tudo que eu vender ainda essa semana, ainda vai ter frete grátis, porque até sábado eu fecho a semana, né, de vendas. Então, tudo que eu vender essa semana, ainda vou dar o frete grátis no MCL. E mais, né, que é aquilo que vocês já sabem e muita gente adorou a ideia, comprando o MCL de 1 kg, né, com frete grátis, vocês ainda podem comprar as orquídeas que vocês quiserem, que nós enviaremos no mesmo frete grátis também. Então, aproveitando já que vai o adubo, então nós já enviamos todas as plantas juntas também, então vocês terão frete grátis ainda essa semana, tá? Até sábado, então, que é o que fecha a nossa semana, tá bom? Então é isso, pessoal, olha, muita gente já aproveitou, né? Então aproveite você também, não perca essa oportunidade não, porque não é sempre que acontece, né? Então tá aqui, olha, MCL, 1 kg, frete grátis pra todo o Brasil, tá? Até sábado. O prazo final da promoção é até hoje, dia 31 de julho. Mas como nós vamos trabalhar essa semana ainda com esse catálogo, então vale até sábado, tá bom? E eu trouxe, gente, bastante coisa legal, viu, pra vocês. E, ai, tem assim, plantas que nós fizemos reposição, mas também tem plantas novas, tá? Então eu vou começar a mostrar pra vocês por essa daqui, olha. Que coisa mais linda essa planta, gente. Eu espero que vocês consigam, né, ver aí o que eu estou vendo aqui. Gente, ela é um... Ela é uma cor ímpar, porque ela tem esse labelo dela aqui meio por pêssego, olha. Com esse centro dela aqui, olha, é um tom mais... Parece pêssego também, mais amarelado, depois as pétalas e sépalas, né? E conforme muda a fase da flor, vai mudando as cores também. Então, olha isso aqui, olha. A flor mais nova, que abriu recente, tá mais amarela. As flores mais velhas, elas estão numa cor, assim, um amarelo mais claro. Mas com esse toque aqui de goiaba, pêssego com goiaba, alguma coisa assim, que deixa a planta muito linda. Deixa eu pegar uma flor aqui, que dá pra vocês verem bem. Olha, olha essa daqui. Ou essa, né? Todas estão lindas. Olha isso aqui, gente. Olha que cor. Vejam o labelo dela. É a coisa mais linda. Essa aqui... Ah, o vegetal também. Olha que vegetal lindo. Inclusive, essa semana, nós recebemos falenopsis de folhas diferentes. Não digo assim, de cor, mas na textura, tá? Olha essa falenopsis aqui. Ela parece ser um couro. Sabe? Ela é mais fina e, olha, a gente assim, a textura dela parece que é couro. É diferente de uma outra falenopsis, como essa daqui, olha. Dá até pra perceber até no tom, né? Olha, isso aqui é um verde bem escuro. Ela é mais coriácea. E essa daqui não. Então, nós recebemos várias com vegetal bem bacana. E essa aqui é uma delas. Essa aqui, gente, é a San Juan. San Juan tá saindo 85, tá? Olha que planta mais linda. Está no pote 12, enraizamento maravilhoso. Então, é uma planta bem bacana, justamente por ela fazer isso com as flores, né? Com a cor. Olha, fica como se fosse aquele manacá da serra, né? Três estágios da cor. Então, tem a cor, a flor que mais velha fica com a cor mais clara, depois fica intermediária e as mais recentes ficam mais escuras, olha. Olha, linda, linda, linda essa planta. 85. Essa é novidade aqui também. Essa que eu mostrei ainda há pouco pra comparar, também. Gente, essa aqui é uma falca, eu não tenho ID dela, tá? Se alguém tiver, me passa. Porque nós recebemos algumas caixas mistas, né? E tudo sem ID. Então, não deu tempo de fazer, de procurar ID. Então, quem souber, passa. Isso aqui daí, à medida que a gente conseguir, a gente passa também. Olha, essa aqui é uma falca, ela não é totalmente branca. Ela parece... Olha, aqui atrás dá pra perceber que ela tem um tom rosinha, bem delicadinho, olha. No verso das pétalas e sépalas, olha. Principalmente das sépalas. Tem esse tom mais rosinha. E isso também, ele se manifesta também nas flores. Então, não é aquele branco leite, sabe? É um branco, um branco já assim, meio composto, né? Com uma outra cor. Gente, mas dá uma olhada nesse labelinho. Eu consegui, na foto, capturar a cor. Cor bem bacana, bem real do labelinho. Ela tem um labelo cor de mel, tá? E quer ver? Deixa eu comparar um branco, branco, branco. Olha, esse aqui é o branco branco. Esse, ó. É um branco branco. E olha esse, ó. Ele não é um branco branco. Sabe? Ele tem, tá vendo? Dá pra perceber assim que tem um tom meio que de rosinha, tá? É uma planta muito bonita também. Está no pote 12. Não tenho a ideia. Ela perfila, olha. Perfila. Está com botões. Está saindo 75, tá? Está bem bonita a raiz, gente. Bem bacana. 75. O que mais que eu recebi? Vamos lá. Nós vamos nas novidades, né? Olha. Ai, é... Essa daqui é novidade dessa semana, tá? Eu não sabia a ID dela, porque não tinha vindo o ID dela. E olha que planta mais linda. Ela é perfumada. Tem as folhas pintalgadas. Está no pote 9. A folha bem escura atrás, ó. Também bem escura na frente, tá? E ela tem essa coloração, gente, maravilhosa. Além do perfume que ela tem. Então, é uma cor meio aqui, assim, pêssego. Com o amarelo, algo assim. Com esse tom mais escurinho, um pouquinho acentuado. Próximo às pétalas e sépalas, olha. E branquinho, a borda do labelinho. Olha que coisa mais linda. E dentro meio amarelinho. Então, é uma planta muito bonita. Eu não sabia a ID dela. Quem me passou a ID dela foi a Raquel. Raquel, na hora que viu no catálogo, já mandou mensagem falando pra mim. Não, tem ID sim. Tem ID sim. O ID dela é Arômio Carola. Então, já corrigi no cadastro, tá? No catálogo, já está como Arômio Carola. Carola. Arômio Carola. Preço dela, gente, 58, tá? Olha que precinho bem bacana. Então, é perfumada também. Falando em perfumada, deixa eu já mostrar se eu tenho perfumada, né? Olha, essa aqui também é perfumada. Essa aqui é a que... Olha, gente, outra folha, ó. Parece couro. Tá? Parece assim. A gente chama essa folha de couro assada, né? Porque, realmente, ela parece couro. Ela é bem fininha, ó. E ela tem esse jeito, assim, de... Como se estivesse pegando um cinto, sabe? De couro. É assim. Essa aqui, ela veio como... Sunset Love. Mas nós tínhamos dela como a Lura Fraganes. Então, ela é pintadinha. Olha, ela tem bastante pintinha. Ela é um laranja com pintinha cereja. Mas bem micro pigmento, sabe? De cor cereja. E o labelo bem cereja. E ela tem perfume. Essa aqui está no pote 9. Olha a raiz que bonita. Está saindo 45, tá? Pote 9, olha, 45. Então, o preço é bem bacana. Também não tem muitas. É... O que mais? Deixa eu ver. A Baby. Essa aqui... No Baby não. Essa aqui é a Gold Boy. Olha que planta linda. Ela é amarela com esse labelo vermelho. Ela é muito bonita. Com umas manchas, umas estrias, né? Não é bem estria. Uma marca branca aqui, assim, ó. Beirando o labelo. Ao redor, né? Do labelo. Que deixa a planta com um contraste mais bonito. Olha. Então, é muito linda. É um amarelo. Um amarelo claro. Com essas risquinhas. Então, puxando para o vermelho do labelo, olha. E o labelo é bem vermelhinho. Também no pote 9. Essa daqui está saindo 65. E ela também veio no pote 7, olha. Aqueles potezinhos da Baby. É a mesma planta. A mesma planta, olha. E essa aqui está 45, tá? Então, essa está 65. E essa está 45, olha. Então, está aqui. O que mais? Ah, para quem pediu a La Paz no pote grande. Olha. Então, também tem a La Paz no pote grande. Gente, a cor dela é mais escura do que está mostrando aqui. Devido à luz. No catálogo está a cor dela bem próximo do real, tá? Olha. É uma cor... É um amarelo. Com esse labelo mais dourado. Olha que coisa mais linda, gente. Então, essa aqui já está no pote 12. Todas com duas hastes. Está saindo 75. Gente, aquele amarelo bem bonito, sabe? E aqui ela, no pote da Baby, tá? Por 45. Então, tem também os dois tamanhos. Então, aí dá para escolher, tá? Lá no catálogo está bem separadinho. Eu tenho também... Essa aqui, gente, que é a Bronze Buda. Olha que linda. Ou Bugheri, né? Que também é o sinônimo delas, olha. É uma planta bem bonita, muito perfumada. Está muito perfumada. A folha dela também é uma folha bem bacana. Olha, enraizamento bacana. Está saindo 65. Ela está no pote 9. Está saindo 65. Gente, está a coisa mais deliciosa. Até a noite, essa planta tem perfume. Além do que, ela tem essa cor daqui, olha. Que fica... Que parece quase que um... Ai, um... Sabe aquela cor... É... Furta cor misturada com... Ai, é uma cor bem diferente. É uma cor bem bonita essa cor. Eu consegui pegar uma cor dela bem legal no catálogo. É linda. Bom, é linda. Até estava acabando, eu trouxe bastante. E o preço dela está 65. Bronze Buda, 65. Essa aqui, gente... Ela tinha vindo esse tempo atrás. Com o nome de Steinad Glad, se não me engano isso. Hoje, ela veio de um outro fornecedor. Por isso que eu falo. Muitas vezes, as plantas vêm com nome diferente. Porque tem muitos fornecedores e produtores, né? Que produzem. Às vezes, fazem até o mesmo cruzamento. E tem plantas, às vezes, com nomes diferentes. E a planta, se for ver, a genética é praticamente a mesma. Essa daqui, hoje, veio como Polkadots. Polkadots. Ó, 65. Olha como que está bonito o enraizamento. As folhas dela também. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Folha coriácea. Tá vendo? Então, uma folha assim, bem mais fina. E mais, assim, meio... Como se fosse couro mesmo. E olha que planta mais linda, gente. Ela tem a cor vinho, né? É, banhada de branco. As bordas todas brancas. O labelo com esse contraste de amarelo e branco. Que valoriza bastante a planta. Olha que coisa mais linda. Também perfila, tá? Está no pote 9. Está saindo também 65. 65. Aí, eu tenho de novo... Eu tenho, olha, que tinha acabado. Eu consegui um pouco mais, tá? Porque o pessoal ficou muito bravo comigo. Mas, gente, é assim. Não é tudo que a gente consegue, tá? Eu tento trazer novidade. E novidade nem sempre tem quantidade. Quando começa a já ficar meio que, assim, rotineiro, coisa mais maçada. Então, já começa a liberar... Eles já começam a liberar quantidade. Mas, por enquanto, novidade, gente. É pouquinho mesmo. Eles colocam um pouco a coisa no mercado. Está no mercado que eu falo, assim. Distribuição pra população. Pra que as pessoas realmente vejam e queiram. Eles querem sentir como que é a reação das pessoas. Tá? Se vai ser bem recebido. Como é que não vai? Então, isso é questão de estratégia, né? Estratégia de marketing das empresas. Então, essa daqui, olha, eu consegui um pouco mais, tá? Essa aqui, gente, ela tem um vegetal muito diferente. Essa aqui é a Sovo Allen. Olha, até eu coloquei etiquetinha aqui em cima da folha. Deixa eu tirar daqui, que tá com preço aqui. Pra eu mostrar a folha. Olha o detalhe da folha. Ela tem a folha bem mais larga que as outras. E ela também tem aquelas nervuras. Então, eu acredito, como é que a planta é jovem, né? A primeira floração dela. E ela está ainda nesse pote pequeno. Eu imagino quando ela passar, passar ela pra um pote maior, que ela vai ficar com as folhas parecendo da Taizucoana. Porque, olha, ela tem bem as nervuras e o formato de orelha, né? Então, eu não vi essa planta ainda, assim, no estágio mais adiantado. Mas eu acredito que pela morfologia da planta, da folha, acredito que vai ficar assim. Gente, é linda, né? Olha aqui. Ela tem uma cor mais alaranjada. Com esses risquinhos, né? Essas linhas meio aqui estriadinhas. Com esse labelo, uma cor mais forte. E essa cor mais clarinha ao redor do... Da... Aqui do labelo, né? Da antera aqui em cima. Ficou muito bonita. Então, essa aqui é a Sogo Allen. Olha que cor linda. Ó, mais de longe pra vocês verem. Sogo Allen, gente. Maravilhosa. Vegetal maravilhoso. Enraizamento perfeito. R$ 75, tá no mesmo preço. Aí, eu tenho mais. Gente, pra quem queria Smurf, olha aqui, tá? Eu consegui mais Smurf. Chegou mais um pouco aí. Acredito que vai dar pra atender a demanda essa semana. Então, tá aqui, olha. A azulzinha, tá? A Smurf. Gente, essa planta é maravilhosa. É uma planta que... Ela distingue de todas as outras, né? Porque a coloração dela realmente é ímpar. Olha. Linda. Ela está saindo também em 75. O vegetal dela está maravilhoso. Enraizamento também. Essa está mais úmida, né? Então... Mas enraizamento também está perfeito. Aí, eu tenho também... Olha. Essa aqui, gente, também é perfumada. Essa aqui é a Arezzo. Olha que cor. Ela tem esse amarelo bem intenso. Com o labelo pintadinho... O labelo não. Com muitas pintinhas na... Nas pétalas e sépalas. Bem aqui próximo do centro, olha. Com essa parte aqui em cima branquinha. Que chama a atenção. E essa cor mais... Um amarelo mais gema, né? Aqui, olha. No labelo. Que coisa mais linda. E ela tem perfume. Eu tenho ela no pote 12. Que é esse potão aqui, já, ó. Tá? E no pote 9. No pote 12 e no pote 9. Então, basta vocês escolherem o pote, né? E ver. Eu não trouxe aqui do pote 9. Acho que eu deixei pra lá. Então, eu trouxe só essa aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o vegetal dela tá super lindo, tá? Hum? Que coisa mais linda. Duas asas, os botões. Enraizamento também. Só está meio que... Que úmido. Essa está saindo 75. A outra, eu não lembro se é 65 ou se é 69. Acho que é 69. A que tá no potinho um pouco menor. Mas, gente, vale a pena. Olha que planta. Maravilhosa. Arezzo, maravilhosa. Uma pausa pra água. Hidratar a gargantinha. E deixa eu mostrar pra vocês a... A bolonha. A bolonha. Opa, opa, opa. Tem planta que eu não caí aqui, passeando. Gente, olha que planta mais linda. Essa aqui só tem duas, tá? Eu recebi uma caixa mista. Então, vieram duas de cada. Gente, essa aqui é a bolonha. Bolonha por quê? Porque ela tem... Porque ela tem... As pétalas, ó. Essa aqui de trás é a cépala. Cépala. E aqui em cima é a cépala. Esse aqui... É a pétala. Pétala. E esse aqui é o labelo. O labelo nada mais é que uma pétala diferenciada, tá? Então, as cépalas são iguais, tá? E... Iguais assim, que eu digo... Elas são... Elas são de forma assim quase que um triângulo, né? E aqui nela, as pétalas da bolonha, ela é bem mais arredondadinha. Olha, se vocês observarem, ela é mais gordinha. Essas pétalas aqui, ó. Ela é mais gordinha. E ela tem um tom laranja riscadinho de uma cor meio que risquinho mais avermelhado. Um vinho, alguma coisa assim. É um tom que contrasta com esse laranja, ó. E ele dá... Deixa eu pegar uma outra aqui mais aberta assim pra vocês verem, ó. E conforme a gente mexe assim, a cor dela dá uma... Oscilada. O labelo dela... Olha aqui, é uma cor mais forte, né? É a cor desses risquinhos, só que mais assim intenso. Deixa eu pegar uma outra flor. Olha aqui, ela é mais riscadinha. E ela tem esse tom bem forte do laranja, gente. Assim. Olha. Essa é a bolonha, ó aqui. Porque depende também da luz, né? A luz interfere. A planta linda. Só tem duas. Essa e mais uma, tá? Vegetal dela, olha que coisa mais linda. Vegetal dela está bem grande, tá? Bem grande mesmo. Está no pote 12. Enraizamento muito bom também. E ela está saindo 75. Então, bolonha 75. Deixa eu pegar essa outra aqui. Essa aqui, gente, olha. Que cor, que planta mais linda. Também só tenho duas. Essa aqui também veio na caixa da bolonha. Então, vieram duas de cada. Olha que coisa mais linda essa planta. Ela tem a flor, né? A flor parece ser uma cor meio que... Vamos falar assim. Uma cor meio... Não é... Não chega a ser ocre, mas é uma cor meio que... Ai, meu Deus. Que cor é? É salmão? É um salmão com pouquinhos que talvez de ocre. E o labelo mais ocre. É uma cor diferente. Ela lembra um pouco a mônaco, mas não é a mônaco. E a... Assim, em volta das flores, das pétalas e sépalas, tem um contorno branquinho. Olha que linda. E o labelo dela é ocre. É ocre, mais ou menos. Olha que cor linda, gente. É uma cor linda. Uma cor bem diferente. É uma cor bem diferente. Ela lembra um pouco a mônaco, sim. Mas, assim, com um pouquinho mais de cor... É... É jogado, assim, um pouquinho mais de... De tom mais goiaba, sabe? É mais ou menos isso. Olha que linda. É maravilhosa. É maravilhosa. Só vieram duas também. Essa aqui, a ideia dela é bryon. Acho que deve ser assim que pronuncia, não sei. Tá escrito bryon. Bryon. Tá 80, gente. Olha que coisa mais linda. Só tenho duas. Pote 12. Enraizamento muito bonito também. Vegetal também, olha. Que lindo. Saindo 80. E aí, também, dessa outra menina aqui, também, completou a caixa. Também só tenho duas. Tá? Essa aqui é uma amorfa vinho. Olha que linda essa planta. Ela é uma cor vinho bem... Bem vinho. Aquele vinho... Sabe aquele vinho encorpado? Aquele vinho gordô gostoso? Olha. Com labelo bem branco. Tá? Labelo é bem branco. E a... As cores de branco nas pétalas e cétalas, ele sofre essa mutação, olha. Olha aqui. Dessa aqui, vieram duas. Essa tá com um pouco mais pigmentado de branco. A outra também tá. Tá bem parecida. Só que não é idêntica. Elas são bem, bem parecidas. São amorfas. Isso significa que o amorfismo, gente, é quando a planta não tem uma cor definida. Então, uma hora ela pode sair com uma... Ela vai ter sempre esses tons, tá? Mas nem sempre ela vai produzir o mesmo desenho. Na flor. Então, essa aqui saiu assim. Numa outra floração, ela pode sair assim. Olha. Vai ser sempre isso. Só que aqui tem um pigmento um pouco mais branco. Nessa aqui também. Nessa aqui ele já não tem. Nessa flor aqui já não tem. Então, isso é o amorfismo. Então, vai sair sempre nesse tom, né? De cor. Mas nem sempre os desenhos serão idênticos ao da primeira dessa floração anterior. E outra coisa que é bem legal nessa planta. Que essa cor vinho bem intensa. Que assim, ó. Onde fica. Sabe? Aqui nas pétalas. Ela é aveludada. Então, é uma planta bem linda, tá? Com esse labelo branco, né? Bem bonito aqui. Que dá esse contraste, olha. Muito linda. Esse também está no pote 12. Vegetal também está bem bonito. Duas hastes, duas. Tá saindo 75, tá? Olha. Enraizamento também está bem perfeito. Muito bonito também. 75 essa amorfa. E eu tenho também... Essa outra, olha. Essa aqui é uma gigante, tá? É uma gigante. Também, ela tem essa mutação. É uma mutação... Deixa eu ver se tá aqui. É. Só confirmando. Olha que coisa linda. Ela tem essas pétalas dela como se tivesse pincelado essas cores, sabe? Como se fosse um branco no fundo. E tivesse passado um pincel com essa cor mais vinho. E foi limpando, sabe? O excesso. E aí ficou assim. Olha que coisa linda, gente. Nenhuma flor é igualzinha a outra. Olha aqui. E olha esse labelo. Olha aqui. Essa aqui já é mais branca. Olha aqui. Gente, ela é linda. É muitas flores. Diferente numa única... Numa única orquídea. Olha. Tem... Essa aqui tá bem grande. A haste dela. O vegetal dela é grandão mesmo. Olha. É grande. Tá? Ela está no pote 15. Já é um potão. Tá? Olha o enraizamento dela. Maravilhoso. Essa aqui tá no catálogo como a morfa gigante. 98, tá? Essa aqui, ó. Então... Olha, 98. Ela é linda, né? Maravilhosa. Só tem essa. Então, essas coisas que fogem a naturalidade, a normalidade...